Salve seus cabeças de biribinha, ó, né, o que que é isso, gordinho, nada a ver, e aí, mano, deixa eu, já vou habilitar o som já, pera lá, é madrugada, velho, tá ligado, a season tá pegando fogo, mano, essa temporada tá da hora pra jogar, eu resolvi jogar um pouquinho, né, juntou uns camarada aí, Marcão, Hulk, o Mourão, que é, e aí, mano, o Adriano, o Adriano é o doideira pura, mano, moleque, amor, gente, isso é mó sangue bom, pra jogar a Copa, tá ligado, aí a gente falou o seguinte, ó, vamos fazer, na verdade, quem, quem lançou, quem deu a animada da hora foi o Adriano, mano, ele falou, gordinho, tem um desafio, não, tem uma proposta, mano, irrecusável, falei, vixe, mano, o que que é, próxima temporada, ele falou em janeiro, próxima temporada, aí, fazer três lendas por dia, tô combinando com o Mourão aí e tal, falei, mano, se, pô, cara, se vocês se animarem aí, eu tô dentro, cara, dá pra dar uma forçada e jogar até um pouquinho de madrugada, né, e tal, dá pra, né, dá pra fazer um corujãozinho, um mini corujão, né, então, igual eu fazia antes, porque eu tenho atividade durante o dia, né, falei, bom, beleza, aí, aí o Marcão, Mourão, Adriano, eu, o... quem tá faltando, tá faltando um, ô, mano, caralho, e o Hulk, ô, Hulk foi mal, velhinho, é que deu bug, aí, se liga, ó, olha lá, ó, olha a pontuação ali, ó, 78040, 76600, ó, mano, sem zoeira, velho, já tava ouvindo um som, é, mano, hoje é, ó, são 3h25 da manhã, mano, sexta-feira, 3h25, eu comecei a jogar um pouquinho e dormi, aí eu olhei, né, vim ver, né, e tal, falei, puta, deixa eu ver como é que tá, né, que eu sempre fico entrando no jogo quando eu acordo, aí eu vi os caras ali no mó pega pra capar, velho, da hora, bonito, mano, isso é season, rapaziada, isso é jogar a Copa, mano, é essa emoção, deixa eu meter o solzão do louco aqui, né, porra, é isso, mano, opa, jogar a Copa, mano, é isso aí, velho, da hora, parabenizar aí o Top Dennis, né, cara, como é que tá vindo jogando pra caralho, olha ali, mano, a carteira dele ali, ó, best season, melhor temporada, 2 milhão e 300, mano, é, bichão, lá do gordo, lá do godine, 1 milhão e meio, e aqui eu joguei, mano, esforcei pra caralho, hein, mano, é difícil, velho, é difícil, mano, fazer 5 lendas por dia num mês de 30, é, bichão, olha lá, o godine, mano, aí eu curto, tá ligado, é, o Chaves e tal, vixi, mano, perdeu, perdeu a internet, perdeu o sinal, na outra conta, lá, lá que eu tô, na, ixi, mano, que doidinho, velho, aí, mano, tá pago esse bagulho, não tá devendo, não, pai, puta, mano, e a amostra season caiu, brother, será que é internet, mano, vamos ver o 4G, puta, é minha internet, mano, que bacia louca, olha, mano, já pensou, falei, caramba, ia mostrar season, tá mó da hora, olha lá, agora dá uma olhada de novo na pontuação, olha lá, ó, mudou, mano, acho que o Marcão tá dando umas pescadas, não sei, mas ele tá jogando, mano, eu vou fazer uma, fazer um mapa aqui e volto, parabenizar aí também o Marcão, cara, esse daqui é meu parceirão, a gente tá junto aí, nessa empreitada aí, ele joga tem, acho que uns dois meses, cara, um mês e meio, dois meses, né, ele começou a jogar no final do ano, não sei, cara, mas, assim, exato, tá ligado, mas independente, né, de jogar cinco anos, jogar um dia, né, cara, o que importa é o destaque que ele tá tendo nas copas, né, cara, o moleque é copeiro, já começou botando pra, botando pra atorar, da hora, Apocalipse BR, é, bichão, é nóis aqui, ó, ó quem eu sou aqui, ali eu tô de Godine, aqui eu tô de Godine, né, mano, aqui eu sou esse malandro aqui, ó, então, mano, tô fraquinho demais, rapaz, será que me expulsaram, ô, Mourão, eu fiz a batalha, mano, eu participei lá, não tiro o Gordão, não, rapaz, Marcão, Marcão tá aqui, ó, mas, mano, tem eu aqui também, bicho, ó, ó, Mourão, mas não é nessa conta que ele tá jogando, não, é na outra, ah, aqui, pô, Chapoleto, esse daqui, isso aí é o Gordinho, 13, aí, aqui, lá eu sou o Chapolin, aqui eu tô de Godine, e logo menos eu vou fazer uma conta chamada Dona Florinda, as ideias, ah lá, mano, parabenizar o Darius aí também, né, cara, pô, mano, ele não tá jogando essa, tá certo, tá descansando aí, né, parabenizar pelo primeiro lugar, ó, o Hulkzão, sangue bom, jogou bem, mano, jogou bem, já é o segundo dia, o Vitinho, o Vitinho é, ah lá, o Vitória, e, Vitória, sangue bom pra caramba, mas tá aí, ó, tá aí o Hulk, vocês vão ver lá, meu bagulho, bom, salve aí, Darius, da hora, mano, ó lá, tem um outro danado jogando aí, que sumiu ali, o Darius, se ele colasse ia ser legal, mano, que curtisse essa parada aí, né, ó, o Mourão, o Mourão, essa aqui, ó, ele tá jogando, na Furacão, é, bicho, esse daqui, fui expulgar a equipe que eu fui expulso em tempo recorde, né, 72 horas, tá ligado, tipo, tipo aqueles bagulho de simpatia, trago a pessoa amada em 72 horas, aqui foi expulso um piloto, isso é nada, mano, eu tive, eu fico falando, esses gols a quarentão, jogou bem, eu fico falando isso aí, mano, mas, é, eu fiz bagunça, até eu fiz bagunça não, né, mano, eu fiquei bravo com a responsável, com a parada que aconteceu comigo, e não soube conversar, né, mano, fui que nem um cavalo, trocar ideia com amigo, mano, amigo, minha amiga, aí já era, né, mano, quem fala o que quer, o que não quer, já, né, ficou nisso, né, bichão, mas importa, foda-se, né, tio, já foi, cada um, cada um, né, mano, e o Gordão tá curtindo a tempos, a season, olha o Mourão aí, Mourão, Mourão, Gordinho, Marcão, Mourão, Gordinho, Marcão, Adriano, e Hulk, mano, é um pouco o Hulk encosta, aí, né, os moleques tão jogando, esses moleques aqui, tava, não sei se é o Caveira, esse daqui, eu tava jogando ontem de madrugada, ontem eu joguei até umas 2h30, mas não, são 3h30 da matinha, velho, pra você entender, esse cara aqui deu um estilingado, deu uma parada, aí esse maluco apareceu do nada, hoje, perdão, de alegre, rapaz, sei lá o que que ele quer, mano, nem deve ser brasileiro, só vem encher o saco, tá ligado, pra tirar, mas logo, logo, né, vai passar o, passar o carro nele, falta pouco, falta eu só, né, os moleques já foram, vamos ver se mudou, do Denis, acho que mudou, hein, cara, ah, mas é isso, mano, forte abraço, cheira, março, um ótimo fevereiro pra todos aí, né, cara, o mês tá começando agora, o tempo tá voando, né, ontem mesmo a gente tava dando um feliz ano novo, desejando um bom ano, já passou um mês já, e olha que o janeiro tem 31, né, esse tem 28, então a nossa meta agora, né, Adriano, a gente tá num plano aí de 500 mil, né, de meio milhão, né, cara, é, pra mim vai ser um desafio mesmo, cara, porque nos primeiros dias eu tô tendo tempo legal pra jogar, mas depois não vai dar, né, mano, então tem que fazer o máximo que eu puder fazer, quando eu puder fazer, pra dar aquela balanceada, né, papito, olha lá, o que que tem que fazer aqui, tem esse evento, né, cara, não tô jogando nem evento, não tô jogando nada, tô entrando, jogando só copo, dois balzão champs, esperando pra abrir, fritei, fritei diamante, pra ficar bonito ali, ó, é, minha equipe aí, né, mano, só o ouro, a senha é teca 13, senha essa daí, quem quiser, mano, aqui não tá tendo batalha nem nada, tá ligado, aqui é só troca de ideia mesmo, ó lá, vamos ver o que que esses malandros tão falando, esse gordinho, um cara tão querido, de batalha, de equipe, ó lá, que da hora, mano, eu não tinha visto isso não, rapaz, é do Atlas, valeu, ó lá, e nada comparado com a companhia desse gigante, que que é, mano, de equipe pra mim, e nada comparado, ó, legal, mano, da hora, aí, eu sou um cara querido, de batalha, cara querido, ali, ali deve estar escrito, tipo, ruim, ruim de batalha, de equipe, deixa eu ver se ele escreveu, af, pô, gordinha, fera, jogando copo, a Teca aí, ó, a Teca que é a dona Florinda, do rolê, Tequinha da hora, mano, tá em todas as paradas, mano, troca a maior ideia, ela manda as novidades, que é a maior correria, mano, ela manda lá, né, tá correndo também, né, mano, pra ela, mas quando dá, ela manda os balanços lá, no, no Discord, é, mano, a gente sempre trocou a ideia, ela quando pode, né, mandar um salve pro Guigo, putz, esse vídeo tá ficando grande, hein, cara, puta, deram início, velho, no Race, puta, nem vou jogar aqui, ó, eu não tinha visto, mano, acho que entrou e saiu, aqui tá uma farofada, não tem, né, mano, aqui a galera vem pra trocar ideia, deixa eu ver o resto, eu zoei ali, não falei nada, ó, a Tequinha falando, o gordinho, papapá, oi, siga, nunca entrei no Messi, hum, pô, legal, tem zap agora, tô só no Discord, né, olha lá, reunido, é só pra trocar ideia mesmo, tá ligado, rapaziada, é só pra trocar ideia e colocar uns, eu queria no começo colocar umas mensagens aqui, né, quando você clicasse no meu nome, tá, mas lá, só o ouro, aí aqui tinha uma mensagem, eu coloquei um pit stop, né, eu trouxe uma garagem aí, pra trocar umas ideias sobre tudo, o Léo, cadê o Léo, ó, o Léo tá falando pouco, mano, ele troca a maior ideia, esse maninho, ele é da hora, é isso, cara, nem, mano, se você vir aqui, nem, nem espere muito, tá ligado, porque eu acesso só um pouquinho de manhã, e quando eu fico fazendo, pagando de biruta aí, né, mano, jogando de madrugada, que nem eu fazia antigamente, olha lá, os caras tão jogando, mano, brother, o Marcão, acho que vai, deu uma pescada aí, dormiu, sei lá, e tamo junto, mano, agora foi embora, eu vou mandar um salve pro Guigo aí, nós trocamos as ideias já tarde, o Guigo ganha da hora, moleque sangue bom pra canal, sempre tá na, trocando umas ideias aí, né, sempre manda uma mensagem, manda uma mensagem pra ele, a gente demora às vezes um pouquinho pra se falar, mas nunca fica sem se falar, né, demora tipo um ano, né, briga, aí liga, tá ligado, a amiga é assim mesmo, cara, por causa de quê? Por causa de equipe, porra de equipe, rapaziada, eu não gosto de equipe, mano, tanto que o Atlas veio trocando e trocou ideia comigo hoje à tarde, ah, um salve pro Atlas também, e aí, tudo bem, gordinho, papapá, queria trocar ideia com você, mano, sobre o HCR, se não for pra entrar em equipe, né, se tá sem equipe, entra na minha equipe, a equipe não é ruim, cara, na verdade não é ruim, é maravilhoso, mas, geralmente tem um grupo, aí começa a farofa doida, tá ligado, na última aí, não foi nem no WhatsApp, a treta, já começou, eu entrei, os caras já deram no bigode, mano, aí o outro já, eu falei, mano, caralho, né, aí foi isso, o que aconteceu, é impressionante, como eu nunca faço nada, velho, sempre, sempre a confusão que vem atrás de mim, mano, mas é isso, príncipes, o Godine está aí, né, mano, é o giro do Marcão, cadê o Marcão, acho que dormiu, né, e porra, aí tá certo, né, cara, é madrugada, né, velho, o Denis está jogando muito, parabéns, Denis, da hora, 80 mil, mano, o Ed Dollars, Dorito, Vitor, 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 D17, equipe zen, olha que da hora, vamos que vamos, o cara é zen, mano, o cara é, não é isso que tem que ser, mano, no Hill Climb, tem que ser um barato da hora, sadio, né, o Mano Brown, vai ser um barato da hora, então, tem que ser uma parada sadia, moleque aqui, né, velho, eu ficar se desgastando, tá ligado, eu nem sei o que eu tô falando, eu falei, você tá aí a falar do Marcão, aí você já começou a falar desse bagulho, forte abraço, cheiro é massa, Marcão, tamo junto, vou ficar com todo mundo com Deus aí, mano, agora, acho que eu vou tentar fazer, quanto falta, nossa, meu velhinho, falta mais uma, só colocar uns, uma meia horinha, né, tranquilinha, dá pra fazer menos, vou colocar meia hora de jogo aí, porra, meu velho, eu já tô entregando, entregando a, o volante, hein, velho, um abraço aí, mano, fui, eu já tô entregando, 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 A CIDADE NO BRASIL